Se inscreva no canal Valdelício Garcia Real Sum E o que cantou em seu terreiro Feito a sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro O porão daquele prédio era onde eu morava Me soltava pra cantar Mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso Muitas vezes imaginava Se eu alumbasse essa gaiola No meu sertão eu voltava Um dia do estar vizinha Dei a filha do patrão E viu naquela tristeza E comoveu seu coração Abriu a portada de anime Tirando da prisão Vai-se embora, camarim Vai cantar no seu sertão Hoje estou aqui que volta Desde as altas madrugada Hoje estou aqui que volta Desde as altas madrugada Hoje eu tiveram o ritmo Às aflita do patrão Hoje estou aqui que volta Desde as novenções Você estáавать pra tomar para lá Hoje estou aqui que volta Hoje estou aqui no clube founded REDTA Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro No dia de tardezinha veio a filha do patrão Viu naquela tristeza e comoveu seu coração Viu a porta da grade, me tirando da prisão Paz que mora na marinha, vai cantar no seu sertão Ionassim Eu saí de manhã pelo mundo Na esperança de te encontrar Eu andei por toda a cidade Não consegui te localizar Por isso que eu vivo sofrendo Se eu sofro, mas eu sei por quê Tenho saúde, tenho dinheiro E agora me falta você Muito sofre, me vi chorando Se eu sofro, não quero saber O homem que é homem não chora E é isso que eu quero dizer Por isso que eu vivo sofrendo Eu sofro, mas eu sei por quê Tenho saúde, tenho dinheiro E agora me falta você O amor é tudo na vida O dinheiro ajuda, o dinheiro ajuda O dinheiro ajuda também Eu não posso viver toda a cidade As pessoas que eu quero ver E é por isso que eu vivo sofrendo Se eu sofro, mas eu sei por quê Tenho saúde, tenho dinheiro E agora me falta você Alô, seu mistério Estou vivendo distante Da pessoa que eu amo Até quando estou dormindo O seu lindo nome eu chamo Preciso encontrar contigo Se você não sei viver Estou sofrendo demais Ai meu bem Te saudade de você Agora é assim Assim vou rasgar Do jeito que eu estou indo Com você longe de mim Com você longe de mim Não tem coração que aguente Saudade de você Não tem coração que aguente Saudade de você Se você não sei Se você não sei Se voa! Traga o sentimento triste ser Sentimento Que perdi o meu peito tão profundo a dor Perdi as ilusões que me trazem o tempo De uma história negra, de um óbito amor A mulher que eu quis me deixou Por outro Eu sempre se afaste e matei os dois Eu não fui culpado porque estava louco Louco de ciúmes, louco de amor Aceitam minha terra, me deram a sentença Quiseram ser cremeza, ficamos de prisão E eu me pôo até os pratos, são alguns dias meios Vem no céu azulado, onde se encontra Deus Traga o sentimento triste ser Sentimento Que perdi o meu peito tão profundo a dor Perdi as ilusões que me trazem o tempo De uma história negra, de um óbito amor Amor no que eu quis me deixou Por outro Eu sempre se afaste e matei os dois Eu não fui culpado porque estava louco Louco de ciúmes, louco de amor Aceitam minha terra, me deram a sentença Quiseram ser cremeza, ficamos de prisão E aqui porém tem as graves, só não nos ia ver Vem no céu azulado, onde se encontra Deus Vem no céu azulado, onde se encontra Deus Vem no céu azulado, onde se encontra Deus Onde eu nasci A Sirema, eu quero ouvir A Sirema, eu quero ouvir O Sirema, eu quero ouvir A 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 Sirema, eu quero ouvir Na Sirema, eu quero ouvir A 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 Sirema, eu quero ouvir Essa mulher coração ingrato E com capricho comigo judia Pela boca cristã do desejo Hoje foi vontade e me nega bom dia Aquela ingrata me desprezou Me maltratando com ironia Fui culpado em ser sincero Fui culpado da regalia O meu castigo é por amar Hoje recebo covardia Essa mulher coração ingrato E com capricho comigo judia Pela boca cristã do desejo Hoje foi vontade e me nega bom dia Lá no Paraguai Lá no Paraguai Lá no Paraguai Não é igual ao que Lá emcastrilhado Um ingorno Ano no Paraguai Não é igual ao que Lá emcastrilhado Um ingorno Lá no Paraguai, não é igual aqui, vai em Castileano, em Guarani Lá no Paraguai, não é igual aqui, vai em Castileano, em Guarani Lá no Paraguai, não é igual aqui, vai em Castileano, em Guarani Lá no Paraguai, não é igual aqui, vai em Castileano, em Guarani Lá no Paraguai, não é igual aqui, vai em Castileano, em Guarani Ah, no Paraguai, não é igual aqui, pode encarcelerando em Guarani A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.